A Game On é uma exposição que foi criada em 2002 no Barbican Center, em Londres. A ideia da exposição é contar um pouco a história dos games. Desde aquele primeiro que foi criado em instituto de pesquisa, é enorme. A gente tem na entrada já o primeiro aparelho de game, que é imenso, é enorme. A exposição é muito legal aqui, você faz uma viagem ao passado e um pouco do futuro também. A tecnologia presente nos jogos, toda geração está se divertindo ao mesmo tempo, é muito show. Nunca fui de grande conhecimento dos jogos antigos, eu fui empurrado para cá por um amigo meu de direito, que realmente gosta muito desses jogos, e ele falou que estava muito interessante a exposição, que tinham jogos que realmente foram os grandes inspiradores dos jogos de hoje, e eu quis visitar para ver como é que estava. Aí tem um pouco as histórias dos consoles, que são os móveis, os aparelhos para o fliperama, ou para o game caseiro. Então faz todo um percurso nesses materiais e também na evolução dos games. Então a pessoa entra por aqui, ela começa a fazer a sua história a partir de 1952, 1958, quando surgiram os primeiros jogos, até chegarem na caixa de vidro, onde já há então os jogos mais contemporâneos. A gente já está acostumado com os designs novos, com a tela nova, com os desenhos mais arredondados, que quando a gente pega aqueles com os quadradinhos, aqueles bem antigos, a gente fica meio perdido, tipo, o que é para fazer agora mesmo? Tem muita diferença. Antes eu estava jogando esse aqui muito, muito antigo mesmo, ali já tem muitos, a gente nem sabe, às vezes controlar, mas aqui tem... Achei bem interessante a evolução dos games, que é bem grande a evolução. O Programa Educativo tem como função dar acesso às pessoas, às exposições, às camadas mais profundas de leitura das exposições que vêm para o CCBB aqui. Então nós temos o trabalho com os mediadores, que atendem grupos, grupos escolares, grupos espontâneos, e temos sempre um material que é específico para as escolas, que é levado de forma que eles continuem a trabalhar na escola, que a experiência não acabe aqui. Então o material tem sempre algum tipo de provocação para que eles continuem a pesquisa deles e, por outro lado, também algum tipo de informação que eles possam transmitir para os colegas que não vieram. Então, basicamente, a gente trabalha nessa linha, a gente faz oficinas com eles também. Agora, o Game On tem uma estrutura um pouco diferente. A própria exposição é uma grande oficina, é um espaço de experimentação. Um ensina para o outro, a gente está criando aí também uma troca de experiências. Os mais velhos que conhecem o Atari, aquela coisa toda, trocam com os mais novos que estão lá na rock band, nesses mais novos. O CCBB, as exposições todas, funcionam de terça a domingo, de 9 horas da manhã até as 21. É absolutamente gratuito e estão todos convidados a virem. Obrigado. Obrigado.